E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje eu e a Yami iríamos sair, hoje é sábado, né bebê? Mas ela ficou vomitando praticamente o dia todo. O dia todo mesmo, acordei, fui no banheiro e vô lá. Agora já são tipo sete e meia da noite. Nós iríamos de novo lá comendo os brasileiros, mas não fomos. E nós iremos mostrar pra vocês lá a gente fazendo umas coisinhas no banco. Tipo que a gente tem que fazer. Algumas pessoas que estavam no Ionau já sabem do que se trata, mas outras não, né? Elas vão ter uma surpresa em breve. Sim, é uma grande surpresa, uma coisa maravilhosa. E provavelmente a gente vai comer em algum lugar que vocês já viram. Alguma coisa light que não vai me fazer vomitar. Light, nos Estados Unidos. Brinca comigo. Vamos embora. É. É. Ó galera, a gente vai fazer aqui no negócio de carro mesmo, né? Uhum. Porque o banco já tá fechado, claro, né? Posso mostrar pra eles nossos documentos aqui? Com nossas informações. Com certeza não, né querida? Bom, vou mostrar só pra vocês como é que é a máquina. Ó. Essa é a máquina. E tem uma câmera aqui? Sim, tá olhando a gente. Eu não vou gravar muito porque vão achar que eu tô querendo talvez roubar o banco, né? E é isso. A gente vai depositar um dinheirinho aqui pra uma coisa muito interessante, né? Doido. Ai, moleque. Uma coisa muito importante que a gente não falou. A Abby, ela passou mal por tanto de remédios que ela toma também, né? Ou algo que ela comeu, a gente não sabe. Isso acontece frequentemente comigo. Eu fico um dia vomitando e passando mal e depois eu volto normal, normal, né? Chegamos aqui no Cissi's Pizza. Aham. Vamos comer aqui porque é mais fácil, mais rápido. Porque a gente também tem que gravar, né baby? E aqui você pode comer um monte de pizza se você quiser. Eu quero um monte de pizza. Deu tudo certo lá no banco lá? Ah, em breve vocês terão notícias aí? Sim, eu já vou dizer que nós ganhamos na Mega Sena e somos ricos e fomos depositar nosso grande cheque. Não fomos? Não. Vára! 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 Tá com fome? Tô. Come aí. Não. Você pegou pizza vegetariana, né? Sim. Eu peguei pizza de peperoni, peguei pizza de espinafre, pão de alho. A baby não pegou porque tinha acabado. E aqui também tem macarrão, ó. Macarrão, também tem sopinha, né? E verduras. Sopinha, não precisa. A sopa é pequena, não precisa. Bom, a gente vai comer aqui e depois a gente vai falar pra vocês quanto foi o valor, né? Aqui é um mini rodízio, ok? É mais bifeiro que rodízio, mas me lembra muito dos rodízios aí no Brasil. E aí E aí E aí Berkley! Chegou em casa? Eu já vi com saudade. É daqui, daqui. Dá um pra galera. Dá um pra galera. Ai, eu tinha que brincar. É, vou pro quarto ficar solitário. É, eu sou. Acabou o dia pra mim. Agora é só Barclay e Bart. Vai me dar atenção agora? Eu não sei. Não vamos gravar hoje o seu aprova. Porque, como a gente disse, a Abby não tá 100% ainda. Né? Não sei. E ela quer dormir, descansar um pouco. Ficar 100% pra gente fazer as coisas amanhã. Mas antes de dormir... Vai comer chocolate. É óbvio. Eu não tô brincando. Eu tenho chocolate aqui na mesa, na minha frente, que eu vou comer. E a gente não sabendo o que vai fazer amanhã. Provavelmente, óbvio que a gente vai almoçar em algum lugar. E não sei. Se a gente for mais em algum lugar, eu mostro pra vocês. E o que mais você vai fazer hoje à noite? Não sei. Eu sei. Dormir? Não. Me dá um beijinho. Tchau, gente. Domegão começando. Solzinho, tá um pouquinho calor hoje, né? Tá. O Google nos trollou. Falou que faria... Quantos graus? 5, 6, né? É. Mas na verdade deve estar uns 10, 12, assim, lá. Eu acho. Até 15, 15. Então, muito calor. A gente vai comer num lugar diferente hoje. Vamos agora primeiro passar ali na biblioteca, né? Porque a minha esposa é bem... Ela se lembra de tudo, né? E ela acabou esquecendo de devolver alguns livros. E vai ter que pagar uma multinha. E nós vamos comer. Essa é a coisa principal. Olha que irada a entrada daqui da biblioteca. Que louco. Os letreirozinho digital. Tem uma porta ali. Olha lá, gente. Que é gorda. Vai lá. Vai levar seus livros. Perdinho. Cada vez mais a gente se impressiona com esse país, velho. Né? A Abe teria que pagar as multas. O que a moça falou pra você? A moça falou, ah, esquece. Não, não precisa. Tudo bem. Porque é 70 cents, né? Na verdade era 1 dólar e 50 centos. Eu errei. Mas ela falou, olha, não precisa. Não, mas porque eram mais livros. Não sei, não sei. O site errou. O site errou. Não sei lá. Eu não sei. Aquela vez mais a gente se impressiona com esse país. Mudança de planos. Não, né, gordinho? Explique pra eles. Então, o restaurante grego está fechado. Fechou as duas e meia da tarde, que hoje é domingo. Isso é horário que se fecha? No domingo? Sério? No domingo tudo é diferente. Os lugares fecham mais cedo. Costumo e americano. Pelo menos aqui no sul. Então, nós fomos no Porto Moral. Não sei se vocês lembram. É um pouquinho mais longe do que a gente ia comer aqui, né? Sim. Mas a gente vai lá então porque é um lugar que você não paga tanto e come bem. Sim. Então, é a opção que teve pra hoje, né? A gente não estava a fim de comer sanduíche. Estamos enjoados já disso. E não faz bem. É. Obrigado, meu Deus. E está... Saludado. Não é nosso dia. Não. Tem um monte de pessoas aqui e eu estou com muita fome. Comemos bastante. Como eu disse, a gente não fala atrás do Godipropa. Bem na peça tonalidade da gorda. Muito, muito barulho, gente. E milhares de crianças gritando, chorando e fazendo uma grande bagunça. A gerente teve que fazer um anúncio pedindo para todos os pais controlarem os filhos. Porque estavam fazendo muito barulho. Hoje, como é domingo, é um pouquinho mais caro, né? Taxa com tudo foi 50 dólares, né? Eu bebi refrigerante, ela bebeu chá. E, sério, digam para a gente se isso é caro. Não convertam, ok? Não convertam. Quanto vocês pagariam no buffet? No buffet no Brasil. Galera, a gente está aqui, ó. Na Dollar Tree. Dollar Tree. Dollar Tree. Three dollars. Cinco. Um. 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 Cinco. Um. Cinco. Isso mesmo. Volta para a escola, Daniel, que tu não está sabendo contar. Ah, também. A Dollar Tree lembra muito aí no Brasil aquele 1,99, né? Que tudo aqui você compra por um dólar. O que você estava fazendo aí? Nada, mãe, nada. A gente veio mais aqui também, por causa que a gordinha tem que pegar uns fones para ela, que ela quebra um fone por semana. Quase. É, e a gente acaba comprando esses. A gente sabe que mais caros são mais resistentes, né? Sim. E de marca. Só que ela usa dormindo. Para relaxar, para dormir mais calma. Então, eu acabo quebrando fone caro. Do mesmo jeito. É melhor comprar um fone de um dólar e não gastar 20 dólares por semana. Fonezinhos, um dólar. Ou compensa, para ela compensa. E olha que da hora, gente. É, luzinha, se você coloca a luz e tem o Star Trooper. Star Trooper. Foi. Chegamos no Amar, sim. Chegamos mesmo. Estamos à procura. A procura dizer algo. Ela usa um liquidozinho, né? Para usar as lentes de contato dela. As lentes de contato são transparentes, né? Não são azuis, porque as pessoas vão achar que é azul. Não, verdes. Verdes, é verdade. Minhas são verdes. Minhas olhos são verdes. E minhas lentes são transparentes. Quanto, baby? São 8,98. 8,98. 8,98. E isso aí com taxa vai dar quanto? 9,7. E dura quanto tempo isso aí? 3 semanas. Uma só? 4. Depende. Entendi. Depende de quantas vezes eu removo minhas lentes. Eu e a gordinha estamos procurando coisas aqui para ser a prova especial de Páscoa. Aliás, esse mês a gente está vendo, né? Se vai ter coisas legais para gravar. Um ovinho desse aqui, pequenininho. Mas não é o novo completo? É. É metade de um novo, né? Sim. É. 3,48. Aqui não tem ovos igual no Brasil, galera. Pode ser que tenha em outros estados, mas aqui... Aqui em Nashville. Em Tennessee, no caso. A gente não sabe se em um estado inteiro de Tennessee existe. Né? Mas em Nashville não tem. Galera, acabamos de chegar em casa aqui. Já gravamos a prova. Mostra para eles do que foi, baby. Não tem problema que... Já saiu? O saiu na segunda-feira. Tá aí, galera. De Oreo. Edições limitadas que saiu da Oreo. Uma de abóbora e a outra de cupcake. Olha que da hora. Se você quer assistir, vai aí no canal. Tá lá. É Oreos, cupcake e abóbora que a gente fez. Tá bom? Essa é a prova número 7, creio eu. Ou seja. É isso, galera. Esse foi o nosso final de semana para vocês. Muita correria, muita comida. Muita coisa interessante. Só lembrando que semana que vem... Hum... Tem novidades. Novidades grandes, importantes, especiais. Se depender do correio, né? Não depende de mim. Uh, falei. Tamo junto! Mistiado! Com muitos segredinhos. E muita comida. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma